Olá, meus caros. Hoje eu queria entrar aqui num assunto sobre questões de teoria da aparência, mas não voltado a falar de arquétipos e tudo mais. Eu pensei nesse tópico quando eu fiz o vídeo sobre a ideia da rapaziada parar de perseguir o Shed. E, de repente, com isso em movimento, eu acabei chegando na seguinte ideia, cara. O que vai acontecer quando algum cara, por exemplo, falando no sentido mais coletivo, quando alguns caras começarem a desbloquear shape, fazer maximização total do look, elevar todos os pontos possíveis, o que vai acontecer? Muitos desses caras vão chegar no estágio em que a gente chama de fake Shed, que os caras vão aparentar traços de Shed, só que não serão Sheds na essência e nem de fato 100% na aparência, tá? Eu acredito, sim, que há algumas raras exceções em que um enorme pode se desenvolver e chegar a ser Shed, tá? Isso é muito, muito difícil de acontecer, mas pode acontecer para alguns, tá? Mas, ver de regra, muitos vão se tornar os fake Sheds, que são caras que têm traços de Shed, mas não são. Só se passam por alguns aspectos visuais manipulados, tá? Mas antes, meus caros, de a gente dar prosseguimento, eu sou Felipe e esse é o canal Sigmando, o Lobo Solitário. Eu já peço que você deixe aquele like de alto valor, meus caros. Isso ajuda muito no nosso engajamento e faz com que a gente leve a nossa palavra para fora da bolha. E com isso você ajuda, né? Vamos dizer assim, incentivar o nosso trabalho aqui na internet. Eu fui buscar no Google algumas imagens de possíveis famosos homens, obviamente, que pudessem exemplificar o que são esses fake Sheds e tal. E, de repente, eu acabei achando naquele... Não sei se vocês já ouviram falar do prêmio Galãs Feios, que... Não sei se isso ainda existe e tal. Mas foi uma trend que teve um tempo atrás, alguns anos atrás, né? Pra ser sincero. E muitos atores globais, cantores, artistas de um modo geral, se enquadraram nessa categoria, né? De Galãs Feios, tá? E eu vou trazer alguns aqui pra vocês pra... Não que eu ache que esses caras sejam feios, mas eles se encaixam muito perfeitamente bem na categoria de falsos Sheds, né? Os Fake Sheds, tá? Pra começar, meus caros, pra não ficar muito longo... O primeiro que eu vou trazer pra vocês aqui é o Rodrigo Simas, tá? Rodrigo Simas é um ator da Globo. E o que acontece? O Rodrigo Simas, ele apresenta algumas assimetrias faciais que não tem como corrigir. Por exemplo, ele tem os olhos muito separados um do outro. O Rodrigo Simas, ele tem um rosto curto. O que, via de regra, isso não impede o cara de ter um rosto bonito. E também, longe de mim dizer que o Rodrigo Simas é um cara feio, ele não é um cara feio. Só que o Rodrigo Simas, ele não é, de forma alguma, um Shed, tá? Eu sei que ele nunca disse ser Shed, nem eu nunca ouvi alguém dizer que ele é Shed. Só que, aqui na comunidade, talvez um cara que estivesse no lugar dele, que fosse parte da comunidade, diria assim, ah, eu posso ser Shed. Não, cara. O Rodrigo Simas não tem como ser um Shed. Ele pode sim evoluir muito, mas ele não consegue ser um Shed. Eu vou te dizer porquê. Eu vou passar algumas fotos, tá? E vocês vão me dizer. Digam pra mim, esse cara é um Shed? Definitivamente, esse cara não é um Shed. Um Shed legítimo, tá? E eu vou bater nessa tecla ao longo do vídeo algumas vezes. Ele vai ser um Shed independente do que ele faça com a sua aparência. Calma. Também, eu sei, eu sei que isso pode parecer um pouco radical. Mas, um Shed legítimo, se raspa a cabeça, é um Shed. Se deixa o cabelo crescer, é um Shed. Se ele deixa o cabelo médio, é um Shed, tá? Se ele deixa a barba crescer, é um Shed. Se ele raspa a barba, é um Shed. Entendeu? Claro, se ele virar um mendigo, ele não vai ser um Shed. Só que, por detrás de qualquer problemática que ele possa fazer com o próprio estilo, você ainda acha o Shed lá. E o que acontece é que muitos caras que não são o Shed, mas eles desbloqueiam o fake Shed, vamos colocar assim, esses caras, eles vão ficar bonitos sob algumas circunstâncias. Não todas, tá? Então, esse look, essa foto do Rodrigo Simas, esclarece muito bem que ele não é um Shed. Qual é o pulo do gato do Rodrigo Simas que faz ele ficar bonito, enquanto em outras fotos você até acha ele feio, de repente? É muito simples, cara. O Rodrigo Simas, eu não sei se é ele, ele por si só, mas ele manda muito bem no visagismo, cara. Ele manda muito bem no visagismo. É só vocês verem essa foto aí, que não tá ajudando o cara, entendeu? O rosto dele é um formato coração, pelo menos é o que aparenta ser aqui nesse ângulo de frente, cujas as têmporas são mais largas do que as maçãs e o maxilar. Então, esse cabelo que ele tá usando aqui, com esse formato mais cheio em cima e nas laterais, tá acentuando a largura do rosto dele. Só que, olha o que acontece quando ele coloca um cabelo interessante. Boom! Cara, ficou muito, muito bom. Muito bom, cara. E ele tem uma genética excelente pra cabelo, né? O cabelo dele é muito bonito, é cheio, tem uma linha de cabelo interessante. Então, cara, fora o fato que ele tem barba, tá? Não sei se foi o menino que você disse ou se é a genética dele, mas... É como eu sempre falei, né, cara? O cabelo e a barba, você consegue manipular o formato do seu rosto de uma forma que pode transformar um cara mediano em um cara bonito, um cara, sabe, meio galã e tal. Mesmo que ele não seja um Shed, entendeu? Vamos ver algumas outras fotos do Rodrigo Simas, por exemplo. Isso aqui, rapaziada, é um Shed. Definitivamente não é um Shed, né? Essa aqui, tem um pouco, mano. Tudo bem que tá distorcida por causa da grande-angular do celular. Mas, enfim. Vamos pro próximo tópico aqui, cara. Senão o vídeo vai ficar longo demais. Luan Santana. Luan Santana definitivamente é o caso de Luxemaxin extremo. Luan Santana, cara, maximizou tudo o que ele podia maximizar no look, tá? Se vocês virem o vídeo do Luan Santana tocando violão quando ele era adolescente, vocês conseguem achar no YouTube? Vocês vão ver que o Luan Santana era um moleque sub-5. Ele tinha um ligeiro estrabismo, tá? Que é o nome científico pro cara que é vesgo. Uma assimetria facial muito forte, tá? Sobretudo nos olhos, tá? Vocês podem ver que o Luan Santana tem os olhos caídos. Sendo que um parece ser mais caído do que o outro, tá? Vocês vão até ver melhor por essa foto aqui que eu tô falando. Assimetria nas sobrancelhas. Algumas assimetrias por si só não são um problema. Mas, quando são muitas, sabe? Por exemplo, os olhos, eles não estão em confluência com a sobrancelha. E eles são caídos, sendo que um às vezes é mais caído que o outro. Isso pode ser complicado. E se você for ver essa foto aqui, por exemplo, do Luan Santana sem barba. Olha o que um corte de cabelo errado faz. O Luan Santana tem um rosto alongado. Colocou um cabelo alongado, ficou muito estranho. Porque parece uma vassoura ao contrário, tá? Não tô tentando ser pejorativo, não. Só tô dizendo que dá um aspecto de vassoura de cabeça pra baixo. Porque o rosto dele é alongado, o cabelo tá pra cima. Tipo o cabelo do Super Saiyajin, cara. Não tem engraçado. Faz o cabelo do Gohan, né? Do Dragon Ball Z. Só que não dá certo pro rosto dele, entendeu? Luan Santana também é um caso de que se você tira o Luxemaxin que ele fez. Ele... Eu não diria que ele ia voltar a ser sub. Porque ele já fez muito procedimento estético. Mas ele vira um norme razoável. Entendeu? Tira o shape do Luan Santana. Tira a harmonização facial. Tira, sabe, os tratamentos que ele faz pra ficar com o cabelo interessante, né? Não vou dizer tratamento, né? Falou penteados e tal. Quem é o Luan Santana? Ele não tem como ser Shed. Só que o que acontece? O Luan Santana, ele aprendeu a se vestir como Shed. Se veste muito bem. Colocou um shape maneiro. Ficou um cara, tipo, o que eles chamam de omão, né? Omão da porra. Que a gente fala que é o cara grandão. Sabe? Robusto. Alto. E o Luan Santana, eu acho que ele é alto. Eu já vi ele ao vivo assim. Ele é alto. Então ele, ele meio que ele se passa por Shed. Mas o Luan Santana não é. Tanto que se vocês virem as fotos do Luan Santana, de quando ele era moleque, vocês vão ver que ele não é Shed. Ele tá muito, mas muito longe de ser um Shed, tá? Mas, obviamente, cara, o Luan Santana é a prova viva do que o Luxemaxin é capaz, cara. O Luxemaxin é capaz de fazer, assim, miséria, mano. É só vocês verem o Gustavo Lima, cara. É um outro caso de Luxemaxin tão extremo, mas tão extremo, que o cara ficou muito bonito. Mas ele era um cara muito, muito esmeliguido na adolescência, entendeu? Rapaziada, o próximo pro camarada que eu vou trazer aqui, talvez alguns caras vão discordar, Talvez alguns de vocês vão discordar. Mas ele também tava escalado no time dos Galãs Feios. E, obviamente, ele não é feio, tá? É o José Loreto. Ele não é feio, obviamente. O José Loreto, eu vou chamar ele de enorme e com traços de Shed. Quais são os traços de Shed que ele tem? Um maxilar avantajado, tá? Ele aparentemente tem uma testosterona bem alta. Um maxilar são quadrados. Isso aqui não parece ser dobra de mil, hein? Porque desde novinho que ele tem. E vocês podem ver que o José Loreto, ele tem um sorriso, assim, invertido, tá? Que é aquele sorriso de, tipo, como se fosse um U ao contrário. Ele tem um nariz, assim, ligeiramente avantajado. E detalhe, o José Loreto, ele ostenta o Hunter Eyes, que as pessoas tanto, tanto falam aqui na comunidade, que é os olhos de caçador, tá? Ele tem esse olhar de caçador que a rapaziada fala. E, novamente, o José Loreto não é feio, cara. Muito pelo contrário, ele é um cara até bonito, sabe? Só que, pra mim, eu considero ele um fake chat. Porque eu vou passar algumas fotos se vocês tirem a conclusão de vocês, tá? Essa foto, por exemplo. Tudo bem que tá um pouco distorcida pela câmera, tá? Vamos colocar uma outra aqui, talvez, pra convencer vocês. Olha essa foto. Olha como um cabelo errado. Errado no sentido, assim, sabe? De não respeitando, sabe? A proporção do rosto e tal. Entendeu? Estraga o Luxemaxin do cara. Certo? Vamos ver uma outra foto interessante do José Loreto, pra vocês verem que ele tem os traços de não-shed. Essa foto aqui, por exemplo. Ele tem um rosto muito, muito enorme, na minha opinião, tá? Apesar de ele ser um cara bonito, ele é um enorme nota 6, sabe? Quase nota 7, entendeu? Na minha opinião. Só que, obviamente, ele também fez Luxemaxin, entendeu? Ele tem um shape maneiro, um volume de shape maneiro, né? Que dá um aspecto brutão, sabe? De xed. Ele é um cara avantajado nas suas medidas de estrutura óssea, muscular e tudo mais. Mas, pra mim, o José Loreto, ele é um fake xad. O próximo, meus caras, é um caso muito, muito, muito icônico de fake xad, tá? É esse cara que, ele literalmente merece estampar a capa de galões feios. Mas, é um cara que eu admiro muito, cara. Num senso de humor, um absurdo. É o João Vicente Castro. Um dos fundadores do Porto dos Fundos. Comediante, também. O que acontece, cara? O João Vicente, ele tem um caso muito interessante, cara, da gente analisar. O que vocês vão perceber, que é muito em comum com todos esses caras que eu tô trazendo, é que todos eles fazem um uso extremo de Luxemaxin. Todos eles potencializam tudo que eles podem na aparência. No caso, o João Vicente, ele trabalha a musculatura. Claro, não tô dizendo que ele tenha que ser extremamente shapeado, mas ele tem um volume de shape interessante. Ele tem uma estrutura facial até que um pouco avantajada, tá? Ele sabe colocar o corte de cabelo ideal pro rosto dele, tá? Ele tem um rosto oval, assim, normal, tal. O maxilado dele é destacado. Não sei se ele fez mil em oceano, da mãe natureza mesmo. Mas, o que acontece? Se o João Vicente, ele tem assimetrias muito, mas muito proeminentes no seu rosto. A primeira e mais óbvia que a gente vê nessa foto aqui, ó. Olha que assimetria que ele tem nos olhos. Ele tem os olhos muito, muito assimétricos, cara. O João Vicente, ele tem orelhas muito proeminentes, tá? Ele tem orelhas realmente muito, muito proeminentes, tá? Isso aqui é um caso de, talvez, cirurgia. Não acho que isso mate o jogo do cara. Não acho, entendeu? Só que, tipo, não são orelhas que literalmente desgraçam a vida do cara. Mas, são orelhas que são notoriamente desproporcionais ao tamanho da cabeça dele. Fora o fato de que ele tem o lábio meio, um pouco meio, assim, de bico, sabe? Naturalmente, ele, com a boca fechada, não consegue ficar com os lábios, assim, retos, cerrados, sabe? Fica meio que fazendo sempre um bico, assim. Mas o João Vicente, cara, ele sabe se vestir muito bem. Ele se veste como um homem, assim, um homem alfalizado, um homem dominante, um homem destacado. Ele é um cara destacado. Tanto que ele namorou Cleo Pires, ele namora as meninas bonitas, até porque, tá, a gente sabe que a fama também ajuda e tudo mais. Só que, eu já vi muitas meninas falando em comentários, sobretudo em vídeos que falam sobre essa questão dele ser um galã feio. Eu já vi, cara, o comentário de uma menina, eu não tenho como achar, mas eu nunca esqueço, cara. Ela disse o seguinte, que ela realmente achei ele feio, só que ela dizia que ele é muito charmoso, porque ele tem um jeito de homão, sabe? Aquele homão, sabe, viril. E eu concordo, cara. O João Vicente, ele tem um jeitão de homem viril. Entendeu? Mas, definitivamente, ele não é mesmo, mesmo, mesmo um shared. Ele é um cara que ele sabe, ele sabe, assim, não vou dizer fingir, mas ele sabe maquiar o norme dentro dele, tá? Eu arrisco dizer que na infância esse bobear, ele pode ter sido um sub. Mas, definitivamente, ele é um norme que tem traços de shared, não exatamente físicos, mas visuais, sabe? A agregados, não inerentes à genética dele, mas sim agregados. Shape, vestimenta. Se bem que shape é genética, né? Ele pode melhorar, mas a vestimenta, o corte de cabelo, um estilo, uma postura. Ele é um cara que tem uma postura muito masculina, sabe? Pelo menos nas filmagens do Portal dos Fundos é o que ele transparece. Meus caros, por hoje, eu vou encerrar por aqui. Eu acho que já cheguei num ponto muito interessante desse debate. Mas o que eu peço pra vocês é o seguinte, cara. Se vocês chegarem até aqui, dêem ideias de caras que vocês pensam que estão na mesma pegada. Sujeitos que não são bonitos, assim, a ponto de ser shared. São bonitos, mas não são bonitos ao ponto de serem shared. Mas que se encaixam nessa categoria de, sabe, de fake shared, né? Os shared fakes, né? Porque aparentam e tem uma postura e uma linguagem corporal de shared. Mas, no fundo, quando você vai destrinchar as assimetrias faciais, como o cara seria se ele tivesse a cabeça raspada, se ele não tivesse o corte de cabelo que tem, se ele tirasse a barba, e você ia ver que o cara é quase um sub-five. Sabe, meus caros? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo, tudo na mais santa paz. Como já diziam Toquinho e o nosso saudosíssimo poeta Vinícius de Moraes. Fui. Fui.